O item 11, processo 48.524.28.2012.24. Recurso administrativo interposto pela empresa Santos Dumont de Energia SA, em face do AI-61 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade em virtude de não conformidades verificadas em fiscalização dos empreendimentos otorgados à empresa por meio do contrato de concessão nº 25-2009-ANEL. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Em 27 de outubro de 2013, a Santos Dumont Energia SA apresentou recurso tempestivo contra o AI-61, mediante o qual a SFE aplicou multa de pouco mais de 26 mil, em razão de não conformidade verificada em fiscalização das aulas de implantação da subestação Santos Dumont, incluindo 2,3 da linha de transmissão que ligarão a referida da subestação ao seccionamento da linha de transmissão Barbacena 2, juiz de fora. A tabela a seguir apresenta as não conformidades consideradas no AI. Em 19 de outubro de 2013, a SFE analisou recurso e emitiu despacho, reconsiderando parcialmente sua decisão e reduzindo a multa para pouco mais de 23 mil. Em 7 de 10, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, aqui no caso, opina pela manutenção do auto de infração na linha do pedido do juízo de retratação da SFE em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Fiscalização da SFE foi realizada entre 15 e 16 de maio de 2012. Conforme o relatório de fiscalização, os quatro autos da somadora não se encontravam na obra, pois ainda aguardavam a liberação de acesso na subestação para execução do transporte. Fiscalização da ANEF também realizou a inspeção dos almojarifados, onde verificou que outros equipamentos importantes estão aí listados, que não haviam sido entregues. O mesmo se aplica aos cabos da ELT, que tinham previsão para chegar até 19 de 5 de 2012. No decurso da fiscalização, a ESDE alegou que atrás dos órgãos ambientais durante o processo de obtenção da licença prévia de instalação, dificuldade no acesso dos equipamentos à subestação, bem como um atípico e elevado índice por vermelho durante os meses de novembro de 2011 a fevereiro de 2012, com fortes ventos, impactaram no cronograma de execução do empreendimento. A SFE reconheceu o atraso durante o processo de licenciamento ambiental como alheio à vontade de gestão da ESDE, porém, salientou que a ESDE não cumpriu o prazo de 11 meses estabelecido no contrato de concessão 25-2009 para a entrada da operação comercial do seu empreendimento após a obtenção da ELI. Considerando que foi a partir de 26 de 4 de 2011, com aprovação do relatório do diagnóstico arqueológico do IFPAN, uma condicionante para a validade da ELI, que a concessionária pôde iniciar as obras, a data limite para a entrada da operação comercial do empreendimento, considerando o tempo do processo ambiental, passaria para a 26 de 3 de 2012. Quanto às condições climáticas desfavoráveis, a SFE não considerou tais argumentos, tomando como base a cláusula segunda, subcláusula sétima do contrato de concessão. Desta forma, 14 de 8 de 2013, a SFE lavrou a I em razão do atraso injustificado na entrada da operação do empreendimento. Em seu recurso, a ESDE afirma que não restou caracterizado qualquer vantagem oferida pelo atraso em questão. Além disso, contesta outras condicionantes utilizadas pela SFE na dosimetria, referente à gravidade e aos danos considerados no cálculo. Quanto aos danos, a SFE informa que um sobrecargo, se é uma transmissão relacionada pela SFE, no AI ocorreu antes de 26 de 3 de 2012, período coberto pela escrutura de responsabilidade, decorrente do atraso do licençamento ambiental. Na análise do recurso, a SFE acatou as alegações referentes a condicionantes de danos para o serviço para o usuário, reduzindo a 0% de sua avaliação. Quanto à vantagem oferida, o valor utilizado no AI já era 0, e sob a gravidade, a SFE explicou que o valor foi adotado considerando o elevado tempo de atraso para a implantação do empreendimento, consequente à exposição do sistema de transmissão, a possibilidade de corte de carga em condições de contingência, bem como o elevado risco de restrição energética no sistema interligado, associado à exploração conjunto da interligação norte-sudeste das usinas do Rio Paranaíba. Segundo a SFE, a ISDE atualizou no sistema de gestão, SIGET, sua previsão para a implantação do empreendimento, postergando-a para 17 de novembro de 2013, 17 de novembro de 2013 para 8 de dezembro. Dessa forma, com a alteração da condicionante de danos para os serviços e para os usuários, a multa foi reduzida para pouco mais de R$ 23 mil, que corresponde a 0,23% do faturamento anual da empresa. Diante do exposto que, quando o processo, voto por coincidência do aprovimento parcial, nos termos do juiz de reconsideração da SFE, não estou alterando nada, e confirmar a decisão daquela superintendência em sede de juiz de consideração constante do despacho R$ 3.193, de modo a reduzir a multa de R$ 26.358,23 para R$ 23.328,55, que deverá ser autorizado no sistema de legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Santos Dumont de Energia S.A.S.D.E.S.D.E. contra o AI-61-2003, lavado pela SFE, confirmar a decisão exarada pela SFE em sede de juiz de reconsideração, constante do despacho R$ 3.193,19 de setembro, de modo a reduzir a multa no valor de R$ 26.358,00 para R$ 23.328,00. Próximo. 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 Obrigado.